Semana passada, indo aqui ao tema aqui, semana passada nós trabalhamos aqui na introdução desse tema falando das coisas que estão acontecendo nos últimos dias. Eu não vou repetir isto, se você quiser ouvir melhor, está até já disponível na internet aí no nosso portal Comuna. Está lá a administração já disponível, gratuita, para você assistir, inclusive em vídeo, HD. Então está lá. Nós falamos aqui de algumas calamidades que aconteceriam nos últimos dias, baseado em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 até 9. Os males e as corrupções, e o destaque foi nos últimos dias. É o apóstolo Paulo dizendo para Timóteo lá, dizendo o seguinte, porém saiba isto, que nos últimos dias sobreviverão tempos difíceis. E aí ele começa a listar uma série de coisas, uma série de coisas. Dentre elas, ele relaciona aqui pelo Espírito Santo, que nos últimos dias haveria uma crise familiar, uma crise na família, onde os filhos seriam obstinados, insubmissos, ingratos. Insubmissos, ingratos e obstinados. Por que isto? Porque nos últimos dias há uma estratégia do inferno de derramar toda sorte de liquidade mesmo para atingir as famílias. Por isto nós resolvemos começar este culto das 5 horas focado na família. Focado na família. O dos jovens das 8 horas é na moçada, da manhã é um culto mais tradicional da igreja, para a liderança, palavras diferenciadas. E este aqui, o foco deles será a família. Por quê? Porque nós precisamos fortalecer as nossas famílias. Porque é um slogan que eu gosto muito, que eu não sei de quem é essa frase, mas diz o seguinte, Famílias fortes faz uma igreja forte. Uma igreja forte faz uma nação forte. Mas tudo começa na família. Então nós dissemos semana passada que se Satanás tivesse apenas uma bomba para jogar em algo que pertencesse a você, ele não jogaria no seu carro, ele não destruiria o seu trabalho, ele não destruiria sua casa de campo, se você a tem, sua casa de praia, mas o foco dele seria a sua família. A minha família. Porque ele odeia tudo aquilo que Deus criou. Então por isso que ele, não podendo atingir em cheio tantas vezes, ele vai criando situações e fazendo que a confusão se instale na família. Mateus 10, 36, se você quiser anotar, diz que os inimigos do homem seriam os da sua própria casa. Mateus 10, 36, diz isso. Quer dizer, a confusão se estabelece dentro do lar. E muitas vezes nós não discernimos que isso não é uma questão de temperamento, não é uma questão de cansaço. Não é que você está estressado ou sua esposa está estressada. Há uma conspiração. Há uma situação espiritual nesse negócio. Às vezes a gente não discerne e achamos que nós somos inimigos uns dos outros. Depois de ter falado disso, nós também alertamos sobre uma visão que um profeta de Deus falecido agora em 2011, chamado David Wilkerson, os cristãos mais, poucos mais rodados e caminhados na vida cristã, sabe quem é ele. Ele teve uma visão uns anos atrás mostrando cinco ondas de calamidades que viriam sobre a terra. E uma delas, principais, é sobre a família. E ele diz, e aqui eu vou ler esse trechinho, que ele diz assim, o problema número um na América e no mundo com respeito à juventude é o ódio que nutrem pelos pais. E a Bíblia diz que os inimigos do homem seriam seus próprios familiares, como eu disse aqui agora. Os pais serão traídos. Pais e filhos viverão debaixo do mesmo teto, porém como inimigos de guerra. Será pior do que o problema das drogas. Muitas vezes nós estamos preocupados com as drogas, mas as drogas é só o final da linha. O negócio começa na confusão dentro do lar. Por trás de um dependente químico há um lar desestruturado. Há uma confusão estabelecida ali. Um lar ajustado. Um lar onde marido e mulher estão ajustados. Dificilmente, por mais assédio que tenha, os filhos vão cair para as drogas. Dificilmente. Não digo que não possa acontecer, mas é raríssimo. Porque quando há unidade no casal, unidade na família, há proteção, há ali aquele ambiente de cura, de amor, de perdão, de graça, de misericórdia. E os filhos se sentem amados, se sentem seguros, se sentem supridos. E então acabam, mesmo que sofrem esse assédio, não cedendo a esse assédio. Mas ele diz que nos últimos dias isso iria acontecer. Que seria pior do que as drogas, pior que o álcool, maior do que o abuso sexual ou qualquer outro problema da juventude. E ele mostra uma pesquisa feita naquela época, nos anos 70, com 5 mil crianças e pré-adolescentes, que disseram o seguinte, 45% deles disseram, o meu problema é que eu odeio os meus pais. Odeio os meus pais. Por que isso? Por conta de tudo isso que eu falei para você e por falta de nossos lares serem lares estruturados. Então, esse é o quadro dos últimos dias. Cuidado que, às vezes, você pode estar pensando que está brigando com a sua mulher, você está discutindo com a sua esposa e há um espírito maligno entre vocês dois. Porque Efésios, capítulo 6, versículo 12, diz assim, nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. Carne e sangue é pessoas. Seu marido não é seu inimigo e a sua mulher não é sua inimiga e os seus filhos não são seus inimigos. Então, a melhor coisa, nesse momento que a situação fica tensa na sua casa, se você tiver uma atitude muito simples, isso pode acabar facilmente. Para tudo, alguém tem que ter sensatez na hora. Para tudo, você vai falar um pouquinho. sobre esse negócio, vamos orar aqui? Tome a mão e mude até o tom de voz. Estava aqui em cima. Então, vamos orar aqui? Senhor Jesus, aí você respira fundo. Nós não estamos conseguindo entrar num acordo em relação a essa situação. Dirige os nossos passos aqui para que nós não nos degladiamos uns aos outros. Amém. Só isso. Faça isso, pessoal. Você vai ver se o capeta que estava ali criando confusão não é desmascarado. Mas, muitas vezes, nós estamos... Nós vamos levando isso. Nós não vamos tratando disso na raiz. E outra coisa também importante. O antídoto para os últimos dias. Nos últimos dias, tempos trabalhosos. Nós estamos vivendo nos últimos dias. Mas a palavra de Deus tem uma promessa. E é aí que nós vamos entrar. Baseado em Atos, capítulo 2, versículo 17. Abra comigo lá. Atos 2, 17. Veja outra coisa que vai acontecer, já está acontecendo, está disponível a você nos últimos dias. Atos 2, 17. Atos 2, 17. É o momento do Pentecostes. Momento do Pentecostes. Eu vou ler aqui do verso 14 em diante para pegar o contexto dele aqui. Então se levantou Pedro com os onze e erguendo a voz a divertir-os nestes termos. Olha a advertência dele. Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia, por volta de três horas da tarde. Mas o que está ocorrendo aqui, Pedro diz, é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Vamos ler juntos agora o verso 17? 1, 2 e? E acontecerá quando? Nos últimos dias. Diz o Senhor. O que vai acontecer nos últimos dias? Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Agora ela enche a boca para dizer, mesmo que você não tenha filhos ainda. Vamos lá? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos filhos e vossos filhos terão visões. Sonharão os vossos velhos. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor e fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então o contraponto, o antídoto para este, para essa situação de calamidade dos últimos dias será o derramamento do Espírito Santo. Portanto eu e você precisamos dar atenção a isto. E o pastor Carlos Alberto hoje de manhã trouxe uma notícia maravilhosa aqui que a partir do mês de abril no mês de abril nós vamos nos cultos da manhã estudar e falar sobre a pessoa do Espírito Santo. E isto vai mudar a nossa vida e vai mudar esta igreja também e nós vamos repercutindo isto aqui nos cultos da tarde também. Porque o antídoto para eu e você suportarmos a pressão nos últimos dias não virá e não será maior conhecimento. Mais dinheiro não vai resolver. mais conhecimento intelectual não vai resolver. Uma outra pós-graduação não vai resolver. O que vai resolver nos últimos dias é eu e você sermos cheios do Espírito Santo de Deus e a nossa família obviamente também. E a promessa de Deus já está estabelecida que nos últimos dias ele derramaria do Espírito sobre toda a carne. nem engraçado pensar que isto já aconteceu. Que isto já foi feito. Se você for pensar mesmo nós estamos muito atrasados em relação a isto. Porque Pedro falou isso da parte do Espírito Santo lá nos anos 30 desta época quando nasceu a Igreja de Jerusalém. Há muito tempo atrás este fenômeno já aconteceu. Há muito tempo atrás o Espírito Santo já foi enviado no Pentecostes. Por isso que alguns estudiosos dizem o seguinte que a ênfase em relação ao Espírito Santo não é você pedir é você receber. É diferente. Você não precisa pedir é você receber. É como você trabalha o mês inteiro na sua empresa aí chega no final do mês primeiro dia útil do mês por exemplo é o dia do seu pagamento. Você já na admissão abriu uma conta específica no banco que aquela empresa pediu que você fizesse a conta então você vai lá no último dia vai trabalhar no primeiro dia do mês e vai lá no seu patrão no seu chefe para pedir para ele o seu pagamento. Ele fala não você precisa receber já está depositado para você a questão é você receber. Eu me lembro até hoje quando eu trabalhava uns anos atrás eu trabalhava numa empresa uma estatal de economia mista o dia do pagamento era uma porque eu não usava eu não usava aquela época não tinha essas transferências eletrônicas todas assim tão fáceis mas eu era uma alegria ir lá para o banco para receber quantos gostam de receber aqui? Diga aí eu gosto muito então a ênfase está em receber não é pedir porque o Espírito Santo já foi deixa eu botar esse fundamento bem colocado aqui para a gente não fazer bobagem ficar pedindo algo que já foi dado fala para o seu irmão do seu lado o Espírito Santo já foi dado a você já foi dado pedir é incredulidade pedir algo que já foi dado para você é incredulidade ele já foi dado lá no Pentecostes a ênfase agora é recebê-lo e Pedro fala isto olha nos últimos dias e já estava acontecendo ali o que vai acontecer? eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne e aí a primeira coisa que é estabelecida nesse texto é na família vossos filhos e vossas filhas profetizarão então o Espírito Santo ele não é uma ele não é uma força uma energia uma entidade que fica pairando no ar nos ambientes não, não ele é uma pessoa e o local em que o Espírito Santo quer habitar ele foi projetado pelo Pai para habitar é nas pessoas e o ponto central disso começa na família começa com o casal começa com os filhos vossos filhos profetizarão significa vossos filhos vão estar cheios da palavra cheios de Deus esta é a promessa de Deus para a nossa casa aliás por falar nisso eu estou querendo dar o tema para a Soeli para a semana que vem quantos aqui tem filhos fiquem em pé quantos aqui tem filhos já que estão aqui nesta deixa eu fazer uma pesquisazinha para responder pergunta que nós vamos fazer a maioria então já tem o tema para a semana que vem já tem o tema pastora Soeli vai falar ela perguntou Osmar que tema que você quer que eu fale Osmar que tema eu preciso me preparar Soeli é uma figura eu falei Soeli tranquilo sábado à tarde eu te falo não pelo amor de Deus então ela vai falar aqui nós ficamos em dois temas mas da promessa que todos os nossos filhos serão discípulos do Senhor você gostaria que seu filho fosse discípulo do Senhor então domingo que vem a Soeli vai dar aqui as dicas para nós porque ela tem um pouquinho de autoridade nesse assunto você já notou um pouquinho de autoridade nessa questão porque este é o projeto de Deus encher a família com o Espírito Santo e você veja que nós estamos colocando uma base nós podíamos falar aqui de cura na família de coisas mais nós vamos falar tudo isso mas nós estamos começando com uma base sólida e uma coisa mais de fundamento mesmo Espírito Santo nossos filhos sendo discípulos que as demais coisas são todas virão sendo acrescidas ao longo das ministrações então nos últimos dias diz Deus a promessa é derramarei do meu Espírito sobre todos os povos seus filhos e suas filhas profetizarão os jovens terão visões e os velhos terão sonhos baseado nisso eu queria mostrar para você uma profecia agora lá em Isaías capítulo 32 que fala dos efeitos já lá antes de Cristo nascer antes do Espírito Santo ser derramado já mostrava para nós quais seriam os efeitos desse derramamento do Espírito nos últimos dias e você vai ficar maravilhado com esta passagem com esta promessa de Deus lá em Isaías capítulo 32 Isaías 32 do verso 15 até o verso 20 Isaías 32 vamos ler e vamos trabalhar nesse texto aqui que você vai ver quanta riqueza tem nele Isaías 32 de 15 a 20 promessa e efeitos do derramamento do Espírito Santo sobre a terra do meu povo virão espinheiros e abrolhos como também sobre todas as casas onde há alegria na cidade que exulta o palácio será abandonado você veja que esse texto ele fala das duas coisas ele fala de um momento de caos e depois de um momento do Espírito Santo sendo derramado pastor não está batendo o texto não está batendo será que não é versão não? é que eu copiei e colei eu vou abrir a bíblia aqui meu irmão calma aí calma aí que nós vamos resolver esse negócio 32 eu falei 14 eu falei 15 então eu comecei no 14 não eu comecei no 13 é isso que eu falei 13 sobre a terra do meu povo virão espinheiros e abrolhos como também sobre todas as casas onde há alegria na cidade que exulta o palácio será abandonado a cidade populosa ficará deserta o fel que é um monte o nome de um monte daquela época e a torre da guarda servirão de cavernas para sempre folga para os jumentos selvagens e pastos para os rebanhos até que se derrame sobre nós o espírito lá do alto então o que vai acontecer o deserto se tornará em pomar em pomar a plantação em terra fértil veja aqui os acontecimentos confira aí os detalhes de quando o espírito santo é derramado palácio abandonado desamparado o caos ali a torre da guarda que servia de caverna para sempre e agora serve de folga para os jumentos quer dizer é um lugar abandonado um lugar onde qualquer um entra até animais até que se derrame sobre nós lá do alto o espírito e esse espírito é o espírito santo então como efeito disso vamos aqui olhar os efeitos o deserto se tornará em pomar imagine isto o deserto se tornando em pomar não é apenas que vai vai brotar alguma coisa vai brotar muita coisa é uma plantação pomar é o lugar de uma terra fértil então quando o espírito santo é derramado meus amados numa família trazendo para o nosso contexto aqui onde há deserto onde há sequidão onde há terra estéreo onde há esterilidade começam a brotar começam a reverdecer começam a viver é isso que vai acontecer com a nossa casa com a nossa família o pomar será tido por bosque aquele que é um pomar pequenininho bosque aqui é uma floresta inteira então aquilo que já está se você está num deserto vai nascer vai haver vida e se você já tem um pomarzinho ali meu casamento já está bom minha família já está boa então sabe o que vai acontecer vai virar um bosque inteiro você vai alcançar outro você vai frutificar muito você vai crescer você vai se multiplicar porque este é o efeito do derramamento do espírito santo sobre a nossa casa o juízo ou a justiça se instalará no deserto então haverá quando vem o espírito santo começa a haver vida e onde há injustiça começa a haver justiça no deserto e ele vai habitar ali e a justiça vai permanecer naquele lugar e aí o efeito da justiça ou seja o produto da justiça o resultado da justiça será a paz quando vem o derramamento do espírito santo começam todas essas coisas a acontecer o deserto vai gerando vida e a justiça vai imperando nos nossos relacionamentos na nossa casa entre os nossos filhos começam a ter atos de justiça começam a ter atos de bondade dentro da casa e isto vai trazendo benefícios enormes e o maior dos benefícios será a paz onde há guerra e o espírito santo chega a paz é promovida a graça de Deus é promovida e o amor também é promovido e essa paz tem o significado de uma coisa completa essa paz não é um sentimento não é uma uma sensação é muito mais que isto é uma totalidade é uma segurança é saúde é bem estar é prosperidade é tudo isso que significa esse termo paz que é a palavra shalom como fruto da justiça repouso então vem o deserto vira vira pomar aí vem a justiça aí logo em seguida da justiça vem a paz e como fruto da justiça vem repouso vem descanso vem alegria no ambiente no lar e segurança para sempre agora eu quero chamar sua atenção se você tem uma canetinha aí um lapisinho para pintar esse texto na sua bíblia e usa aí as 32 18 que é o foco da nossa será o foco da nossa oração hoje a tarde já está acabando a administração viu gente aqui é papo 1 o meu povo habitará em moradas de paz diga aleluia você não vibrou como você poderia vou ler de novo porque a minha leitura não ajudou você a vibrar como você poderia e gostaria vamos lá o meu povo habitará em moradas de paz diga aleluia em moradas bem seguras em lugares quietos e tranquilos vai imaginando o seu lar assim a sua casa assim o seu casamento assim um lugar onde você tem prazer de voltar onde o marido não vê a hora de chegar ao final do dia para voltar para casa assim Deus projetou a sua casa osmar mas a minha casa não está assim é por isso que nós colocamos esse texto no folder grande na frente dele pega lá o folder por favor que é o tema do nosso do nosso trabalho aí ó pega aí o folderzinho tem um estica a mão pra mim desse grande pra mim daqui por favor na frente aqui ó ele fez uma promessa e a cumpriu fielmente todas as minhas vitórias e todos os meus desejos ele fará prosperar eu sei que este é o seu desejo ninguém casou ninguém casa pra viver em guerra ninguém projeta assim vou construir uma família vou casar mas eu quero casar pra me desgastar eu quero viver uma eu quero fazer da minha sala na minha casa um rim um octógono e vale tudo hein ninguém faz isto ninguém faz isto e eu quero dizer pra você que está vivendo um momento de conflito na sua casa em nome de Jesus este processo chegou ao fim na sua família na sua casa no seu casamento em nome de Jesus se você se atentar pra esta palavra se você perseverar nela e se você der a sua contribuição pra isso este cenário vai mudar porque não é o que Deus quer não é o que Deus projetou e não é o que você quer ninguém casa pra separar gente ninguém casa pra degradear tudo mas quando eu já atendi várias situações assim mas as pessoas assim mas quando eu vejo já falei o que eu não devia já fiz porque você não está cheio do Espírito Santo você está cheio de si mesmo você está no quadro antigo lá que eu li a semana passada você é egoísta você é obstinado você é ingrato estes não estão cheios do Espírito Santo de Deus então você e eu precisamos ser libertos pra que este Espírito Santo seja derramado sobre nós e nós como efeito deste Espírito isto vai refletir primeiro lugar na nossa casa o meu povo habitará em moradas de paz moradas bem seguras lugares quietos e tranquilos isso depende de quem? depende de quem? depende de quem? por que você fala magia assim? de nós? por que você fala nós? por que você não fala depende de mim? depende de você depende de você depende de você me lembro até hoje quando eu comecei uma cela uns tempos atrás eu morava aqui indo no carrão fizemos e eu falei pros casais tragam seus filhos juntos e eu trabalhei neste texto porque muitos daqueles casais daquelas famílias estavam vivendo em guerra eu me lembro até hoje quando nós lemos eu fiz essa pergunta depende de quem? para que este lar a tua casa seja transformada numa morada de paz enquanto isso é sutil gente enquanto você não entende que depende de você não vai mudar e a gente falando assim no geral a pessoa fala assim pena que ela não está aqui pena que a minha esposa não está aqui ou então se ela está do lado você fala assim será que ela está sabendo que é para ela? é assim que funciona a mente humana então fique em pé que eu vou fazer eu vou abrir sua cabeça agora em nome de Jesus fique em pé por favor acabou a pregação já acabou fique em pé por favor tchau tchau Obrigado.